Olá a todos eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Brasil das Coisas hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião mas antes de passarmos a opinião vocês já sabem pedir o ritual por favor subscrever o canal porem like, partilharem, comentarem, é mesmo muito importante para o meu canal continuar a chegar a mais pessoas o livro de hoje é uma atividade que me foi gentilmente cedida pela biblioteca editora a quem muito agradeço estou a falar de a cura da cicuta eu fiquei muito curiosa com a sinopse estamos no ano 1665 aqui numa fila pequena de Ian acho que é assim e temos aqui algumas mulheres que dominam aqui então a arte de quase como curandeiras dominam também aqui assim acervas e tudo para efeitos decorativos e depois temos aqui um homem que é então o lutecário lado dessa localidade e que é muito muito religioso muito mesmo muito de foto e nós vamos acompanhando aqui a história normalmente aqui são cerca de duas três mulheres em que nós vamos aqui acompanhando a narrativa uma dessas é uma jovem linda é uma jovem que é a filha então desse boticário não sei se é assim portanto ela é mãe e a sua irmã mais velha morreu a sua mãe também já morreu e nós percebemos que ela é assim um clima tenso entre ela e o pai e depois temos aqui uma outra mulher personagem principal que é a Isabel que é essa sim também lá que ela está a parteira e que domina aqui alguma alguma serfas em que a relação também com o pai e da mãe não é a melhor e vamos perceber também que ao longo aqui da história vamos ter aqui esta povoação também atacada pela peste portanto tinham os ingredientes todos para eu gostar para me agarrar eu confesso que achei aqui a história um bocadinho lenta nós fomos andando aqui na ação mas com aquela secessão que parece que estamos a ler e que pelo menos a mim não há nada assim de muito tchanã que aconteça eu percebi sim que a filha aqui qualquer coisa então com o pai e da mãe comecei a ter aqui as minhas suspeitas que depois também ao fim e ao cabo foram se concretizaram portanto também não foi algo que me surpreendesse temos esta narrativa contada então no presente e depois vamos voltando atrás com alguns certos então do diário do pai da mãe e também algumas partes também do diário não é bem do diário aqui de uma conversa então desta irmã mais velha da May a Liv que também já morreu nós vamos justamente que também aqui a parte ligada à Isabel que há ali um ou outro segredo escondido aqui na família mas a trama prende-se muito lá está este papel do pai da May e a influência que tem aqui na May e não foi algo que me surpreendesse eu tal como eu disse eu comecei a desconfiar do que é que se poderia passar depois foi-se a concretizar eu gostei da forma como a autora nos retratou também aqui esta fila e como esta fila fez face então aqui fez frente à peste entrando então aqui numa quarentena de forma a tentar minimizar evitar as mortes gostei muito disso gostei de termos aqui também aqui algum papel então de efeitos que algumas herfas poderão ter e essencialmente também gostei aqui da personagem da May e a forma como ela tenta aqui enfrentar aquilo que tem que enfrentar eu achei foi lá está a ação muito lenta e que de alguma forma não me prendeu aquilo que eu estaria à espera eu quando li a Sinalpes eu confesso que estava mesmo à espera que fosse daquelas histórias que me fosse arrebatar completamente que me fizesse aqui envolver mas a verdade é que nunca me senti aqui totalmente imersa na história apesar de ter sido uma leitura muito muito rápida eu li o livro praticamente em dois dias sempre os dias em que eu lavei para o tanto nas minhas viagens de casa trabalho mas senti que efetivamente não consegui entrar totalmente na história e que era tudo aqui um bocadinho lento e por isso eu vou dar três estrelas seriam umas três estrelas mais atender para as três estrelas e meia mas o Goodreads não permite dar as três e meia portanto, fico-me pelas três porque eu gostei da história em si só que, não sei, senti-me sempre aqui um bocadinho como espectadora e não tanto aqui totalmente absorvida como eu achei que ia sentir eu vou então ficar por aqui espero que, mesmo não tendo sido uma leitura que me arrebatasse espero que também daqui a alguma forma vos tenha deixado curiosos porque é um período bastante interessante e a autora consegue-nos passar aqui então esse retrato dessa época aqui das próprias personagens eu senti lá está eu não me senti foi ligada às personagens não consigo explicar porquê porque o livro até tinha os ingredientes para me fazer agarrar mas houve aqui qualquer coisa que realmente não funcionou comigo eu vou então ficar por aqui um grande, grande bichinho e até ao próximo vídeo